Estar ridores de uma puta matola e precisa ir a algum sítio Em pouco tempo, mas o Otago não chega Liga agora para o Tchopela Rei de Maputo Menciona o meu nome e ganha um desconto O Tchopela Rei de Maputo faz também entregas de encomendas Sals, 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 sals Esse baúla comeu meus passos Agora eu repo, ninguém me dá Aquilo que chamavam de atenção Todos agora querem letras maduras Por isso vou ter que cozer todas elas em panelas Grandes, tipo gordura Quem hoje escuta Shabawander? Quer dizer, não escutavam, né? Como é que vai família? Que vai tudo bem? Graças a Deus eu tinha o meu próprio esforço Shabawander parece que já era Quem hoje ainda fala de Shabawander? Parece que todos nós aqui estamos a falar de O Curubado é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela É o seguinte Eu havia dito no passado que Shabawander Se ele continuasse a repar do jeito que ele repa até hoje Porque parece que há quatro dias Ele lançou um vídeo que já tem 22 mil acessos Que se ele continuasse a lançar jobs assim Provavelmente fosse terminar dentro da rede social E que não fosse ser possível ou fácil Vender o trabalho dele fora Hoje, irmão Balua Tá ali a partir Bem, aquele job dá muito tempo de irmão Balua, né? Pra vir bater hoje Isto é, quantos anos depois? 14 anos depois Então Shabawander pode vir a bater daqui a quanto tempo? Daqui a uns 28 Então Shabawander, espera Daqui a 28 anos vai ser a tua vez Mas desta vez, mano Tu caíste É o seguinte Por que que eu digo isso? É assim Eu, eu, eu Não que eu esteja contra Só que eu Eu tô à procura de coisa Dentro desse tipo de essência Minha primeira entrevista A história Nem sequer chama a atenção Consegue entender? Então Irmão Balua Veio calhar no momento bom Eu não sei quem é o cidadão Que desenterrou aquele vídeo do irmão Balua Irmão Balua apareceu Sei lá de onde Até cá E está a fazer o sucesso Que está a fazer E levantou poeira Recentemente por causa da Movitel Que o Mike ofereceu bombinhas Então Pensando nessa De ele ter sido Oferecido bombinhas Pela Movitel O que que nós fizemos? Pensamos numa cena Que pode ser nice A cena vai ser a seguinte Gravar um vídeo A falar de cenas Para a Vodacom Entende, né? Vodacom Se ele tem celular podre Ou bombinha É porque ele disse bombinha Ali no vídeo dele Quer dizer, na música dele Então nós vamos dizer Na nossa música Que vamos gravar daqui a pouco Nós vamos dizer Na nossa música Que é telefone grande Do último lançamento Da Vodacom Então a Vodacom Se quiser patrocinar Pode vir nos patrocinar E nos oferecer Dois telefones Daqueles grandes Do novo lançamento Consegue entender? Aí não tem como Ninguém vai dizer Que estamos a ser adrabados E tal Até porque Nós não estamos a pedir Patrocínio à Vodacom Simplesmente a Vodacom Vai se sentir tocada Se estiver algum gestor Da Vodacom A ver essa cena Que por favor Se toque daqui a pouco Então é assim Xaba Wander Teve efeito pastilha O que é feito pastilha? Depois só ficar com aquele elástico Consegue entender? O sabor já era Que é Apareceu um meme aqui E depois disseram Que Bander é memeiro Bander é fabricante de memes Se fez meme primeiro Veio que já não está batendo Para fazer outro meme E outro meme é Xaba Wander Então o menino já Meio que não está Tendo aquela cena e tal Em comparação com o vídeo Anterior Neste vídeo Não está assim A bater tanto E depois tem muita luz Tem cenário Tem planificação E tal E não tem mensagem Quer dizer Tem mensagem De 10 Aquela que você faz isto Opa Não tem nada Acabou a minha mensagem Animou né? Essa piada Ninguém vai entender Tipo recarga de 10 Que depressa acabar SMS Ninguém vai entender É que essa piada É difícil de entender Aí teríamos que traduzir Tipo Essa piada É aquela que Quando nós dizemos É Não tem mensagem E a recarga de 10 É do tipo As mensagens Que tem na recarga de 10 São poucas Aí você usa Depois acabam depressa Aí teríamos que explicar Essa coisa Que nem estamos a explicar A ninguém agora Entende? E até agora Ninguém Ninguém Entendeu Até agora Essa piada Agora Por causa dessa cena O que nós decidimos fazer? Decidimos criar Primeiro A música do irmão Balua Estamos a tentar Trabalhar num rapper Para ver se Concorre com a Trap Boys Trap Boys Family Nós vamos chamar de Trap Dream Trap Dream Team Yeah Trap Dream Team Que tal boss Esse nome de Trap Dream Team Tá nice né? Então Trap Dream Team Vai lançar rappers Que cantam nada Rappers que É só acordar Eu tenho telefone na mão esquerda Agora na mão direita Puxo aqui no chão Peguei o cascola Agora estou a me limpar Tô a suar Se houver algum Patrocinador com acê Que nos dê Tamo a molhar Tamo a suar Tamo a sofrer Parece que não tamo a trabalhar O problema É que o taco não chega Não chega para comprar acê Patrocinadores deste canal Pagam Mas comemos tudo Nós comemos tudo Comemos tudo Tipo Tati O telefone já ia cair Agora Bander Eu quero imaginar Que Bander agora esteja Tão Estateado Que Ei Estava-se a falar Do meu puto aqui Apareceu esse gajo Que lançou música em 2006 Pra vir bater Tirar espaço Desse puto Que está aqui há muito tempo Meu puto Cantou aqui Ninguém lhe deu nada Meu puto Fez polêmica Só que ninguém lhe deu nada E aquele só Chegou quando Chegou a menos de uma semana Já arrematou 105 mil medicais Quero dizer Ainda lhe patrocinaram Com o Movitel Lhe patrocinaram Duas bombinhas Com o Movitel Um patrocínio Que não exceda 2 mil medicais Se é que chega Acho que aquelas bombas São tipo essas aqui São que nem essas aqui Agora O que que queremos Nós dizer aqui Neste vídeo O que nós queremos dizer É o seguinte A coisa pode ser piada A coisa que mais pega A primeira coisa que pega É a piada Depois a mensagem Depois a terceira coisa É a mensagem Misturada com a piada Essas coisas são as coisas Que pegam Aonde é que Bander Falhou ao projetar Esse chavo anda Ele falhou no fato de A coisa não ter piada Tipo se eu ser a pessoa A piada no caso Da história Então meio que Aí é que houve essa falha Deveiam ter casado As duas coisas Agora Irmão Balua A música é uma piada O vídeo é uma piada A história é uma piada E ele era uma piada E depois como aquela cena Também defende As maranzas Tipo Vocês devem Sugar tudo Como é que é aquele meme Que fizeram Tipo irmão Balua Agora que você ganhou 105 mil Diz que vai reabilitar A casa E comprar coisa Como é que é Mota Ah esqueceu de mim Que no caso É a namorada Perguntar Se esse tipo Esqueceu Não Agora já é Marido Então ele não disse marido Ele pode ser Juridicamente pode ser Dizer isso aí Que epa É namorado Eu falei de namorado Agora eu sou marido Posso não dar nada Agora Nós só fizemos este vídeo Hoje simplesmente Para lhe divertir E dizer o seguinte Nós já lançamos O curso O curso que lhe ajuda A criar um canal E ganhar com publicidade Sabe como é que se ganha Com publicidade E eu estou aqui Com estas três obras Pertencem a editora 3009 O que que são estas obras Eu tenho aqui poesia Romance E contos Estas obras Estão em livros E estes livros aqui Eu que gosto de ler Tipo sentir o gosto do livro E ainda tem desenhos Aqui dentro Eu gosto Está vendo Dessa parte aqui Mais para crianças Essas coisinhas todas Aqui este O oco do mundo E tal É algo muito tranquilo Quer dizer Eu que gosto De sentir o cheiro Do livro Eu compraria este livro Então se comprares Este trio assim Além de ganhares Assinatura no livro Tipo podes ganhar O sorteio Pode ser sorteado Para teres uma assinatura Aqui no livro Pode ser que sejas Selecionado Para ir fazer Estes audiolivros Aqui Estes audiolivros São para aqueles irmãos Que não tem tempo De sentar Ler um livro Mas que estão sempre na rua Levam um CD E metem no leitor Do seu carro Daí o CD vai tocando E vão acompanhando A coisa é Altissimamente nice Então As entregas são gratuitas Para Maputo Matola E Marraqueno Agora Se tiver Tionado Tendo um projeto Em pé Que não está andando Por falta de finanças Não se preocupa Porque a microcrédito Malhapepa Resolve o seu problema Liga agora A microcrédito Malhapepa E solicita o seu empréstimo Que as suas coisas Vão andar Não fica Tionado Ouviu Faça isso Faça com que o seu projeto Gere emprego Para os outros irmãos Conseguiu perceber Que é dessa forma Esta técnica toda aqui É tudo o que eu ensino Lá no curso Então não perca mais tempo Este curso custa apenas 5 mil meticais E você pode pagar Em duas prestações É só ligar Que nós atendemos Para além de que Pode ter mais informações A respeito do curso Clicando no primeiro link Na descrição deste vídeo Por agora meu irmão É tudo E até amanhã Um beijão Chupa O culpado É salse 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 Quer saborear Um lanche delicioso De verdade Ai que fome Ana Gil Catering Temos mini bolos A 449 medicais Churascos Refeições para toda a família Pizzas Salgados Doces E muito mais Liga para o número 848801418 Faça a sua encomenda E habilita-se a ganhar Grandes promoções Estamos localizados Na matola Fomento E fazemos entregas Ana Gil Catering Nós somos A qualidade Que você procura Tchau 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 Tchau